Eu não tenho condições com essa coisinha aqui, de verdade. Eu não consigo levantar do sofá, porque eu tenho dó de acordar ela, não dá encolhida. A pose da cachorra, folgada. Gente, ela tem cachorra sozinha aqui. E não tá te lamento, tá felizona com esse carinho nessa barriga. Eu gosto dessa barriga, ela é quentinha. Oi gente, tudo bom? É com essa carinha mesmo que eu vim falar pra vocês uma coisa que eu estou muito feliz. É uma novidade muito new mesmo, cara. Eu estou muito feliz. Gostaria de contar aqui em primeira mão que me chamaram pra dar um curso e eu aceitei. Ou seja, terei um curso, Brasil! Tô muito feliz, queria contar isso pra vocês. Calma, vou falar mais infos. Eu tô muito feliz com isso, muito mesmo, porque eu sempre tive vontade de falar de... Eu falo, assim, vocês podem perceber que eu falo um pouquinho, né? Um pouquinho mais do que o normal. Mas era uma coisa que chegava muito, ainda chega na direct. E como hoje em dia se fala muito nisso, que o Instagram é uma ferramenta essencial de trabalho atualmente. E quando me fizeram esse convite eu fiquei muito feliz, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar. E eu ainda tô fazendo roteiro, a gente tá fazendo roteiro, não gravei ainda, mas vou fazer ainda esse ano. Ele vai estar disponível ano que vem, mas já arrasta aqui pra Ciba pra você se cadastrar lá, deixar seu e-mail, que daí você recebe tudo em primeira mão. E só pra vocês saberem, o nome do curso chama Potencialize Seu Instagram. Eu vou falar do meu, eu vou falar do da Aprove, ou seja, se você tem uma conta ou física ou jurídica, tanto faz. Se é um perfil pessoal, se é um perfil de uma loja, um restaurante. Abordarei os dois lados, eu tô muito feliz com isso. Acho que é um jeito também de ficar muito mais próximo de vocês, de vocês me conhecerem mais. Porque aqui eu falo gruselhas. Mas lá, eu não sei se vocês sabem, eu sou formada em administração, teatro, e eu uso isso na minha vida. E quem compartilha, multiplica. É isso? Quem compartilha, multiplica, então é nóis. Já arrasta pra cima, vou colocar aqui o link, vou colocar o print. Já se cadastra lá pra receber todas as informações. Beijos! E também, como ainda está em desenvolvimento do roteiro, mandem o que vocês querem que eu fale. Mandem tópicos, mandem dúvidas, mandem tudo. Que eu vou ler tudo e ver o que a gente coloca, o que não coloca. Fechou? Obrigada. Beijos! Gente, é o tamanho do negócio que tem na minha mesa. Eu chego aqui na bruvia. Jesus, amado. Aí você abre. Tcharam! Creme para o ano inteiro até 2039. Ó, gente, nativa espata de cara nova, com segredinho incrível. Gotas purificadas de quinoa. Adorei. Ó, tem vários sabores. Sabores? Que fala? Como que é? Vários tipos? Fraganças. Ah, acabei de ler que está escrito. Escolha a fragrância que mais combina com você e coloque a pele pra viver. Ok. Tem baunilha de Madagascar. Óleos indianos. Lixia. Ameixa. Pitaia. Ai, que lindo esse de pitaia. Flor de ameixa. Açaí, limão. Ai, muito obrigada. Obrigada, Débora e Pedro, da D51 Fotografia. Gente, olha que fofa essa caixinha com umas fotos muito lindas, fofas. Me do Júlio que eu já desamarrei. Tentei amarrar igual, não. Ficou bom. E um pendrive com umas fotos lindas. Olha com quem a gente está de novo. Lindos, cara. Gente, viemos aqui fazer o briefing do nosso casamento. A gente já tem data, já tem igreja. Ai, tem muitas coisas. A gente gravou pro canal.